Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou falar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Matemática Simples, Simples, Simples e Prática. E vou começar aqui de um exemplo envolvendo uma balança. Por que uma balança? Porque a balança simboliza o equilíbrio entre as duas partes da equação. Suponhamos que a gente tenha no prato da esquerda uma maçã e um abacaxi. E no prato da direita um peso de 500 gramas e que estejam em equilíbrio, isso representa uma equação. E aqui nós poderíamos pegar, representar a maçã por M, a inicial da maçã, o abacaxi por A, a inicial da palavra abacaxi. E montamos uma equação onde M mais A, ou seja, a maçã mais o abacaxi, está em equilíbrio com 500 gramas. É igual a 500 gramas. E uma outra situação seria a gente ter no prato da esquerda um abacaxi em equilíbrio com, no prato da direita, uma maçã mais 400 gramas. Então, montando também uma equação aqui, a gente teria A, inicial do abacaxi, igual, porque tem peso igual, a uma maçã que a gente chama de M, mais 400 gramas. Também isso é uma equação, é o equilíbrio entre duas partes. Mas, como a gente está falando de sistema de equações do primeiro grau, a gente vai ter duas equações. Aquele primeiro caso, onde uma maçã mais um abacaxi equilibra com o peso de 500 gramas, M mais A igual a 500. E um segundo caso, onde a gente tinha uma balança com um abacaxi no prato da esquerda, equilibrando com uma maçã mais 400 gramas no prato da direita. Então, aqui a gente tem um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Por que sistema? Porque tem mais de um. E duas variáveis. O M é uma das variáveis e o A é a outra. Eu gosto, eu procuro utilizar para resolver esse sisteminha o método da adição. Por que método da adição? É o método em que a gente soma as variáveis para encontrar os seus valores. Só que tem um detalhe aqui. Nós temos na primeira equação M mais A antes da igualdade. E na segunda equação, o A está antes da igualdade e o M está depois. Então, eu preciso reorganizar isso aqui, passando o M para antes da igualdade. Então, eu vou ter aqui M mais A igual a 500, a repetição da primeira equação, e vou ter menos M mais A igual a 400. Esse M estava depois da igualdade. Se eu jogo ele para antes da igualdade, ele vai menos M. E aí, eu vou aplicar um método da adição. Quer dizer, eu vou adicionar as letras semelhantes. M aqui com M negativo, um é o oposto do outro, um anula o outro. Então, eu vou ter agora A com outro A, 2A. E 500 com 400, 900. Se 2A pesa 900, um A sozinho vai pesar quanto? Metade, 450. Achei aqui o valor do A. Mas e o M? Muito simples. Se o A tem peso 450, qual será o peso do M para totalizar 500? 450, 450 mais 50 do M vai dar esses 500. Olha aqui a prova. 50 mais 450, 500. O A vale 450. 450 é igual a 50, que é o valor do M, mais 400. Na balança, o M vale 50. 50 mais o A, que vale 450, a equilíbrio é com 500 gramas. Na segunda balança, o A vale 450, que é exatamente igual a 400 mais 50, que é o peso da maçã. Agora, a gente vai resolver uma outra situação problema, que diz o seguinte. Em um estacionamento, há carros e motos num total de 15 veículos. Sabendo-se que 50 rodas estão tocando o piso do estacionamento, pergunta-se, quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Então, a princípio diz carros e motos. Então, vou representar a palavra carro pela letra C e a palavra moto pela letra M. Então, C mais M vai dar 15, porque disse que o total de veículos é 15. E agora, também, tem um segundo caso que diz que, sabendo-se que 50 rodas estão tocando o piso do estacionamento, então, o carro tem 4 rodas para tocar o piso, por isso, 4C, mais 2M. Por que 2M? Porque a moto tem duas rodas, e nós estamos falando agora de rodas. Então, o total de 50 rodas, sendo 4C, porque o carro tem quatro rodas, e sendo 2M, porque cada moto tem duas rodas. E agora, nós precisamos buscar um meio de fazer essa equação, ou a de baixo aqui, ficar com um termo oposto ao outro aqui. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. E vai ficar menos 2C, menos 2M, igual a menos 30. Menos 2 vezes C, menos 2C. Menos 2 vezes M, menos 2M. Menos 2 vezes 15, menos 30. E a equação de baixo aqui, nós vamos repetir aqui do mesmo jeito que ela estava. Olha, eu poderia ter multiplicado também por menos 4, e feito esse C virar menos 4C para matar esse. O que importa é que você, no método da adição, precisa ter duas letras em quantidades opostas. Olha, aqui eu tenho 4C menos 2C, dá 2C. Por isso que a gente fala método da adição, a gente soma esses dois termos. E menos 2 mais 4 é 2, 2C. E esses menos 2M anula esse aqui, ó. Por isso que a gente multiplicou por menos 2 para obter menos 2M aqui para cancelar esses positivos aqui. E quem tem 50 e tira 30, continua tendo 20. Se 2C vale 20, um C sozinho, obviamente, vale 10. Eu sei que são 10 carros. E quantas são as motos para somar com 10 e dar 15? Muito simples, as motos são 5. Por quê? 10 carros mais 5 motos dão 15. Ok? Agora a solução é o quê? 10 carros e 5 motos. Veja aqui, ó. Se você considerar que os carros têm 4 rodas, 4 vezes 10 dá 40, porque os carros são 10. 2 vezes 5, né? Porque são 5 motos, dá 10. 40 mais 10, 50. E também somando a questão de veículos, nós temos 10 carros mais 5 motos, 15 veículos. Ok? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado da videoaula. Eu aguardo para a próxima. Tchau.